Olá meu povo, bem vindo ai a mais um episódio de Crash Bandicoot 2 Cortex Contra Ataca Então no ultimo episodio a gente passou ai pelo segundo piso, o piso do gelo Derrotamos os irmãos Komodo e agora estamos ai no terceiro Está tudo inundado, então vamos para a comida de planta, então vamos lá Cara de ser outra fase de... Eita, que que é esse tempo? O que é esse tempo? O que é esse tempo? Sei lá mas agora já era Ah, eu apertei para pular e ele só escorregou na agua Eu não sei o que que é que eu não gosto Ficou meio... Fica meio lagado às vezes Fica meio gelada Fica meio jargon Eu acho que é bom Então tá buta que Jesus perigou A pular para pular para pular Que pensou que ele é um gatinho Que pensou que ele é um gatinho É um gatinho O que é isso? Nossa safada tenta pegar a gente mesmo. Que engraçado que a gente ainda pegou. Que engraçado que a gente tem que pegar a gente. Que engraçado que a gente tem que pegar a gente. Ah cara, tem hora que eu aperto o botão e não vai. Ah, faltaram três. Que engraçado que a gente tem que pegar os cristais. Mas você também coletou uma gema. Interessante. Oh Crash. Entenda. Enquanto você estiver aliado ao Cortex, você é meu pior inimigo. Eu farei tudo o que eu puder para impedi-impedi-lo. Se o destino do mundo é sua real preocupação, você deve co-co-co-cole-coletar as gemas. Não os cristais. Se você obter todas as 42 gemas, eu poderei usá-las para focalizar um laser. Um raio laser que vai destruir o Cortex e a estação espacial que ele construiu. Até lá, eu devo usar as minhas forças para impedir você de coletar os cristais. E ai, eu acho que buga o negócio. Mas ta ai, recebemos o... Qual que era o nome desse cara ai? Eu não lembro o nome dele. Antes ele era o... o ajudante do Cortex ai. E agora ele ta querendo impedir o Cortex. Só que para isso a gente tem que pegar as gemas. Como eu falei, eu vou só completar as fases. Depois eu sei lá, meto um código ai e consigo as gemas ai para fazer outro final. Esgoto ou mais tarde? Esgoto ou mais tarde? Eu sei lá. Eu sei lá. A ultima água que a gente entrou ai, tava um bicho dando choque. Então... Ai cara, da um nervoso. Você fica apertando o negócio e não acerta. Que complica, cara Porque eu tô sem máscara Ah, vou ficar me arriscando por causa de taxa não Ah, vou ficar me arriscando Ah, vou ficar me arriscando Caramba, não sei como é que eu não perdi a máscara Ah, vou ficar me arriscando por causa de taxa não Ah, bom Eu vi, pô, nem a pau que a gente ia passar pelo Ah, agora vai ser interessante Vai na frente, que você gosta Ah, cara. Agora que é para a gente correr, ele fica preso Flash, você está aí! Eu invadi os computadores do córtex e achei um projeto detalhado de Momoboters E também em uma estação espacial muito suspeita, eu não tenho certeza mas acredito que o córtex deve estar... Bem, se coloca em negócio que o cabeçudo esquisito lá está com razão Ih, urso... urso para baixo Será que a gente vai ter que fugir da mãe do polar agora? Ah não, é para a gente correr com o polar Hehehe Ah, que mentira! Ele fica lá Ah! 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 Caramba, quase estou desvindo as caixas Ah, cara, vai de cacá, cara Ah, que sacana, cara, esperando até o último segundo Ah, vai de cacá, pulei antes, cara Ah, vai de cacá, pulei antes, cara Hum, estrada para a ruína Ah, vai de cacá 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 Não sei qual é dessas cabeças gigantes olhando o cara ali Ah, mas que merda cara, eu apertei para ele deslizar Puta merda cara, eu apertei o botão para ele deslizar Pô, é nem para voltar cara Ah, vai se foder cara Ai que raiva cara, eu estou apertando para ele deslizar, ele não vai Sério? Pula dentro do negócio, mas que saco cara Ah, vai tomar no cu, negócio fica com fogo ali, um século Que porra foi essa? Cara, agora já está sendo sacanagem Ah, vai Ah, vai Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falou, trouxa! Ah, vamos lá! Ah, vem doido, vem doido, vem doido! Ah, qual é, cara? Não corre em linha reta. Não corre em linha reta. Corre em linha reta. Não corre em linha reta. Ah, qual é, cara? Cara! Não corre em linha reta. 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 Porque não corre em linha reta. Não corre em linha reta. Só corre em linha reta. E não corre em linha reta. E ele vai encountered. Ah, mas que palhaçada, cara, como é que você vai fazer isso aí? Ah, mas que palhaçada, cara, como é que você vai fazer isso aí? Ah, mas que palhaçada, cara, como é que você vai fazer isso aí? Ah, que ridículo, cara, apertei pro lado. É isso aí, palhaçada. Coloca um amiguinho gelado pro pra trás também. Ah, mas estão ficando mais difíceis. Os últimos dez cristais serão os mais difíceis de serem coletados. E os meus... Os nossos inimigos enviarão as suas mais poderosas armas para impedir. Eu falo com você de novo quando você terminar a próxima sala. Vamos ver quem quer o chefão agora. A primeira aparição dele. Nossa, tá lagado o negócio. Ah, palhaçada, cara. Ele caiu e volta quase. Que bosta foi essa? Por que que você é idiota desse pulo de cara? Caramba! Falou, trouxa! E aí? Então é isso aí, meu povo. Passamos aí pelo terceiro piso. A área tropical. A última fase aí correndo da mãe do polar. E no final enfrentamos o Tiny Tiger. Só que... Demos a melhor com ele. Foi bem mais fácil que enfrentar os irmãos Komodo, pô. Então no próximo episódio aí vamos fazer aí o... O quarto andar. Que ele falou que vai ser mais difícil. Mas a gente vai fazer aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. E fui! E aí?